E aí pessoal, tudo bem? Marcio Gomes, tem uma novidade lá dentro do backoffice, quero só mostrar para vocês, eu acho que não está 100% pronto, mas deve ser a ideia da empresa aí, então você que faz parte da BitGoPlay também agora virou TVGoPlay, então vou entrar aqui no meu ID, né, esse ID aqui eu estou na rede do Silas, onde a gente está fazendo um grande trabalho aí, Silas está arrebentando, e a gente tem que vir aqui em AddStation, ver os nossos vídeos, só que quando você clica aqui, ó, vou voltar aqui, backoffice, você não vê nada, né, mas quando você clica aqui em AddStation, que leva para ver os vídeos de publicidade que tem aqui dentro aí, tem aqui TVGoPlay, está vendo? Quando você clica aqui, está pedindo, é, aqui em cima, ó, não sei se você vai perceber, aqui tem um vídeo e vários canais, só que está tudo em branco. Aqui é o vídeo, um filme, está aqui, Os Condenados 2, até bacana, como eu estou gravando, deve estar puxando muita internet, alguma coisinha, é, trava, começou aqui o vídeo, ó, é. Aqui, tem quase 10 dias que está aqui, beleza, só que esses daqui, ó, está vendo os canais aqui, ó, muito canais, ó, BBB e tal, essas paradas todas, tudo em branco, provavelmente não aconteceu, só que aconteceu, aqui em cima no meu, no meu navegador, está aqui, ó, essa página precisa carregar o escrito, eu só clicar aqui, carregar, ó, carregar, quando carrega, vai ficar, vai me mostrar já o site, é, as TV, né, TV online, canal fechado, aí vai liberando devagarzinho aqui, aqui, o primeiro aqui é, deixa eu ver, ele vai carregar, está carregando tudo, provavelmente a empresa deve estar mexendo nisso, né, esse teste, porque ele não vai colocar gratuito, então provavelmente a gente vai ter que pagar por isso também, mas tem vários canais aqui, tem vários canais, tem muitos canais mesmo, eu gosto muito de, de Discovery, cadê o Discovery? Discovery é simples de achar, você vai apertar o E, é, contra F, é, o contra F, vai se colocar turbo, aqui ó, já apareceu, já apareceu aqui, provavelmente é esse aqui, é só esperar carregar, eu não sei quanto tempo vai demorar para carregar isso aqui, porque é online, né, muita coisa, provavelmente eles devem estar arrumando, fazendo alguma coisa, é, deixa eu ver se já tem algum liberador, pá, tem a Band News, vamos ver se pode, se ele fizer isso, colocar em maior, né, E aí, até carregando vai, como a gente está, um pouquinho, meio, bom, aqui tem o BBB também, aí você tem que ir controlando, você tem que fechar aqui, ó, tem alguma coisa rodando aqui, não sei onde está aqui, então, assim, a empresa deve estar mexendo em alguma, em algumas coisas aí, mas isso é bom, a gente já sabe que pelo menos não está, e, vamos ver que outros canais é legal aqui, é, contra F, aí você escreve o canal, turbo, no caso vai aparecer, vai aparecer aí, turbo, aqui, ó, isso é para mim, vamos ver se está pegando aqui, É assim mesmo, gente, pelo celular não consegui, tá, mas pela, deve ser que tem muita coisa para ver, deixa eu dar uma voltada aqui, tem esse que vai, tem que ver se é mais rápido, esse que é o Discovery Channel também, a Disney, né, as criançada, é isso aí, pessoal, é, entra lá, vem aqui no TV, TV Go Play, é muita coisa, vem aqui no TV Go Play, vem em Add Station, Add Station vai liberar aqui, TV Go Play, tá, não sei se está liberado, é, para todo mundo, mas eu estou tendo acesso aqui, e a gente já pode, é, aproveitando, ontem mesmo já assisti algumas coisinhas, achei muito legal, só não dá para ficar toda hora, passando em canal, não é igual uma TV ainda, então, mas provavelmente, deve estar aí logo, logo liberado, com suas classes, tudo certinho, tá bom, um abraço a todos, até mais.